O educativo é para você ajustar o seu padrão de movimento, ajustar a sua posição do corpo ao executar, para você recrutar melhor as fibras musculares, para você ter uma maior ação muscular, um maior equilíbrio intra e intermuscular sobre o movimento que você quer executar. Então, fazer um educativo, basicamente, vamos fazer um skip e você o faz de qualquer jeito. Ah, o que é o skip? Ah, puxar o joelho lá em cima, o skip é aquela perninha rapidinha e tal, o joelho lá em cima. Agora, se eu executo esse movimento com a minha pélvica, digamos, sentada aqui, sentadinha e encaixada, sem ajustar a minha postura, que é o que eu gostaria de executar, um melhor posicionamento da minha pélvica, eu não vou estar educando muita coisa. Se eu não tiver um padrão no qual eu quero ajustar, que eu quero ir mais para perto, podemos assim dizer, naquela região. Eu quero melhorar o meu tempo de contato no solo, eu quero bater rapidinho meu pé no chão, eu quero fazer uma ação maior do meu quadril, sem levar para frente. Eu vou executar um skip aqui ou eu vou executar um skip com a perna lá na frente, chutando, jogando o peso do meu corpo para trás? Se você não prestar atenção na execução do seu movimento, se você não prestar atenção no porquê você está executando isso, o que é interessante você levar dessa pequena parte, que é o educativo, que você está acionando ali um musculatura, um posicionamento para você levar para a sua corrida? Bom, dificilmente mesmo esse educativo vai funcionar como uma melhora no seu padrão de movimento, a melhora da percepção da sua corrida. Você não vai estar agindo de forma consciente com o seu corpo, então dificilmente você vai conseguir educar o seu corpo, acaba que esses educativos viram apenas um aquecimento. Mas quando a gente começa a trabalhar de forma consciente, que é o que a gente indica aqui no Corrida Perfeita, começar a trabalhar mais de forma consciente, executar o educativo como o dribbling, que é um educativo simples, o passinho aqui, devagarzinho, é diferente eu executar um dribbling jogando o meu quadril para um lado e para o outro, se você entende que você tem que estabilizar o seu quadril, que você tem que estabilizar a sua pélvula, não tem que ficar jogando para um lado nem para o outro, que você não tem que fazer força na sua panturrilha para executar esse movimento, que você tem que puxar a perna, puxa a perna. Você transferir o peso de um lado para o outro, mas com o seu corpo paradinho. Você tem que trabalhar a ação no seu abdômen para estabilizar o seu corpo, para você não quicar, para você não fazer força para cima, porque durante a execução na corrida, você não vai correr se projetando para cima, é para frente. Então, o educativo é para te educar. Então, saiba para que você vai utilizar a cara educativa. Legenda Adriana Zanotto